No dia 21 de fevereiro, terça-feira de carnaval, PSF2 aqui da Vila Morena estará aberto das 8 às 5 horas da tarde justamente para poder pegar esse público-alvo aí que trabalha fora, que trabalha em fazenda, que não tem tempo de cuidar da sua saúde, que está de folga nesse dia, que possa vir aqui na unidade. Nós vamos fazer preventivo, vai ter coleta de preventivo, vai ter vacina, não só vacina do Covid, mas vacina para toda a população em geral, criança, adolescente, adulto. A doutora Ana Vitória estará realizando consulta médica e vamos realizar também o teste rápido. O teste rápido de hepatite B, hepatite C, HIV e sífilis. Então, se você está de folga na terça-feira de carnaval e queira cuidar da sua saúde, nós estamos aqui para atender vocês. A nossa folia vai ser aqui. Importante a gente lembrar, claro, a nossa população, que esse trabalho de prevenção é extremamente importante e faz parte das unidades de saúde da família aqui do nosso município. Exatamente. Porque a atenção primária à saúde é a prevenção da saúde. A gente deseja só realizar a prevenção. Infelizmente, ainda a gente faz tratamento, mas são esses trabalhos que a gente faz de final de semana, às vezes trabalho noturno, essas campanhas que a gente está tentando fazer a promoção e a prevenção da saúde da nossa população. Agora, para a gente fechar, para garantir o pulo de carnaval com segurança, então, no dia 21, a unidade estará aberta para atender toda a população do nosso município. Isso, exatamente. Nós convidamos, eu, Alessandra, em nome do PSF2, convido toda a população de Alto Garças para estar participando dessa campanha. Nós estaremos aqui das 8 às 5 horas da tarde, consulta médica, coleta de preventivo, vacinação em geral e teste rápido. Então, nós esperamos vocês aqui, venham participar conosco desse Carnaval da Saúde. E aí